Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza do método Líder 360 e hoje eu quero compartilhar com você uma sacada que eu aprendi fazendo meus cursos. Quando eu aprendi essa sacada eu falei Caraca, isso eu já faço. Agora com um nível de consciência maior vai ficar ainda melhor. E qual é essa sacada? Pare de liderar e vai circular pela sua empresa. Quero fazer uma pausa aqui, quero fazer pra você uma recomendação de um filme que se chama Austrália É com o Wolverine. E com a Nicole Kidman, esse filme chama Austrália e um dos rituais que aparece dos arborígenes lá é o ritual do Walkabout, é quando você vai fazer a sua caminhada, você vai passar por alguns momentos na sua vida. Trazendo essa sacada do filme Austrália aqui pra um líder de 360, sai da sua cadeira, cara. Vai conhecer o que está acontecendo dentro da empresa, vai ver o que está acontecendo com a sua equipe, com os seus liderados, quais são os grandes desafios dele, quais são as grandes necessidades. E tem mais um detalhe, eu falei de uns vídeos pra trás aqui no Monge Executivo, a grande sacada do líder não é fazer a vontade dos seus liderados, mas proporcionar, criar a possibilidade de atender as necessidades do seu liderado. Quando você faz isso, chances são que você dá um salto na sua liderança. Imagine o seguinte cenário, você é gerente de uma pequena empresa, por exemplo. Às vezes eu falo de grandes empresas, multinacionais, etc e tal, mas você pode fazer uma analogia muito rápida para pequenas empresas. Eu venho de pequenas empresas, eu sou de família de empreendedores de pequena empresa, empresa familiar. Quando você sai da posição que você está, não importa o tamanho da empresa, e você conhece, você anda pela empresa, você faz um tour pela empresa, você conhece não só áreas administrativas, mas áreas operacionais também. Quando você vai conhecer a parte de produção, quando você vai conhecer sobre logística, quando você vai conhecer também sobre a área administrativa, quando você vai conhecer a área comercial, e a área comercial é muito top, muito top. A área comercial é onde você tem que lidar com todas as suas habilidades. Por que que é importante você fazer esse caminhar pela empresa? Porque você começa a identificar os padrões que se repetem. Uau, isso é muito top! Você começa a andar pela empresa e você conhece o ritual da empresa, você conhece os padrões que se repetem. E quando eles começam a se repetir, você começa a entrar em ação. Você começa a se posicionar, você começa a entender, você começa a se colocar um pouco mais no lugar do outro, ver o que está acontecendo exatamente, volta para a sua posição e toma uma decisão. Há uns vídeos para trás eu falei de você ter a oportunidade de sentar na cadeira do presidente da empresa. Se você é presidente de alguma empresa e não está andando pela empresa, cuidado! Se você não está visitando todos os setores da empresa, cuidado! Eu gosto de citar muito, eu ainda vou pedir a liberdade desse CEO para eu falar o nome dele em um dos meus vídeos. E eu tive a oportunidade de conhecer o CEO de uma farmacêutica grande, uma multinacional aqui do Brasil. E incrível como ele andava pelas áreas. Como ele andava pelas áreas, ele conhecia as pessoas, sabia o que estava acontecendo, ele conhecia os padrões, ele conhecia cada passo de produção da empresa. Faça um walkabout, ande pela empresa, não importa o tamanho da empresa líder, não importa! Às vezes você é líder de uma empresa familiar. Eu venho de um histórico de empresa familiar, eu falei agora há pouco, eu quero deixar um exemplo bem simples para você aqui. Quando eu saía da minha cadeira e ia conhecer, ia visitar, ia andar pela loja de material de construção que a gente tinha, eu conhecia cada realidade, cada situação. Escutava, estava atento, prestava atenção no maquinário, numa manutenção, e isso melhorava a qualidade de vida do trabalho dos nossos colaboradores. Ande pela empresa que você trabalha, não importa se seja uma pequena empresa ou uma multinacional. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje, lembra de assistir o filme e deixar seus comentários aqui embaixo. Curte também esse vídeo, compartilha com outros líderes, uma sacada simples, faça uma caminhada pela empresa. Um grande abraço, a gente se vê amanhã na próxima sacada de liderança. Amanhã eu vou falar sobre... Será que eu preciso ser engraçado? Até mais!